O Parlamento Nacional aprova a proposta de orçamento do Ministério da Solidariedade Social no Inclusão Ramo Tukmilhão Sanolo Recensia, Ponto Rihun Atosia Ratnolo Recensia e Refaz da Especialidade. Quinta-feira da semana, o Parlamento Nacional aprova a proposta de orçamento do Estado do Ministério da Solidariedade Social no Inclusão Ramo Tukmilhão Sanolo Recensia, Ponto Rihun Atosia Ratnolo Recensia e a Discussão Especialidade e Proposta de Orçamento do Estado do Ministério da Especialidade Social no Inclusão Fariba Categoria Lima Hanesan, Salário e Vencimento, Tukmilhão Rihun Atosia Ratnolo Recensia e a Apresentação do Orçamento do Ministério da Solidariedade Social no Inclusão e a Proposta de Alteração Roma Rússia Proponente Sira. Enquanto o programa para a proposta de orçamento do Estado do Narrijo Roro no Rússi Ida, Rússi MSSI Macanesan, o programa para a Implementação Política do Gênero Combate o Vírus HIV-Cida Timor-Leste, Promoção na Proteção dos Direitos Balabari, Boa Governação no Gestão Institucional, Sistema Integrado Proteção Social, Rehabilitação Social aconselhendo na recuperação, a assistência social na reinserção e inclusão comunitária. Além do Parlamento Nacional, nós aprovamos forçamento para o Ministério do Assunto Combatentes, Libertação Nacional, a moto de atos idahat.limaresim. No Ministério do Plano e Ordenamento, a moto de atos idahat.limaresim.limaresim, o voto a favor de atos idahat.limaresim.limaresim, o voto a favor de atos idahat.limaresim.limaresim. e a proposta de alteração com seu proponente será reportada em TV.